Líquidos durante as refeições, pode ou não pode? Meu nome é Milena Hernandes, eu sou nutricionista e eu tô aqui pra esclarecer o que que tá por trás dessa orientação de não consumir líquidos durante ou muito próximo das suas refeições. Na teoria, faz um pouco de sentido. Então a gente tem um estômago, o nosso órgão, né, que digere os alimentos, que faz parte do nosso sistema digestivo. Ele tem dentro dele um líquido, que é o suco gástrico. O suco gástrico é um líquido bem ácido, então ele tem o pH de 1 a 2, mais ou menos. A água que a gente bebe tem o pH próximo de 7, que é o pH neutro. Se a gente tomar água loucamente, o que a gente pode fazer é que a gente vai diluir mais ou menos, né, esse líquido que está no nosso estômago e o pH não vai ficar tão ácido assim. E qual que é o problema disso? Bom, precisamos de um pH ácido para que os nossos nutrientes sejam digeridos adequadamente, porque é neste pH ácido que acontece a ativação de algumas enzimas que digerem as proteínas, por exemplo. A gente também tem a transformação de alguns micronutrientes em formas mais absorvíveis, em formas melhores absorvíveis lá no nosso intestino, então para facilitar a absorção desses nutrientes, como ferro, B12, cálcio. Então a gente precisa deste pH ácido, tá? A gente precisa desse pH bem baixinho. Então, quando a gente está falando de ingestão de líquido durante a refeição, a gente não quer que você tome duas garrafas de água. A gente não quer que você tome uma garrafa de um litro e meio de água antes de comer ou durante a refeição, porque realmente essa quantidade pode afetar a acidez do nosso estômago. Mas, se a gente estiver falando de uma quantidade de 100, 150 ml de água durante seu almoço, não tem problema nenhum, tá? Na prática, é um pouquinho diferente mesmo. A gente vai tomar um pouquinho ali de água, não vai fazer nenhuma diferença em relação à digestão, se você for uma pessoa saudável, né? Então, a gente também tem que pensar que se a gente não pudesse tomar esse pouquinho de água durante a refeição, a gente também não poderia comer sopa, porque a sopa é feita com água também. Então, a gente tem que lembrar que os alimentos, eles têm umidades diferentes, né? Tem alimento que é um pouquinho mais úmido, tipo um purê, tem alimento que é um pouquinho mais seco, e a gente tem que considerar isso também. E que, às vezes, a água, o líquido, ele vai servir para umedecer o alimento na boca e para facilitar a deglutição, para facilitar você engolir esse alimento. E tudo bem, né? Isso não significa que beber água vai substituir mastigação. Vai só facilitar o processo. E se você tem este hábito, não tem problema. Bom, então a gente falou aqui de água, certo? Então, assim, em quantidade controlada, a água não vai te fazer mal. Se for água com gás, você presta uma atenção extra, porque é água com gás. Então, tem gás que você está engolindo. Água com gás não deixa de ser água, então é saudável, tudo bem consumir. Mas, para pessoas que têm questões, principalmente gástricas, a água com gás pode ser um pouquinho irritante para a mucosa estomacal. Então, presta atenção. Se você tem algum desconforto na hora de comer, e o restante está tudo certo, de mastigação, de digestão e tal, e você toma água com gás, suspende por um tempinho, uma semana, três dias e vê se você melhora. Se você melhorar, eu sugiro que você converse com o seu nutricionista para você trocar essa água com gás por água normal, né? Água comum ou por outro líquido que seja ok de você consumir nesse período. Agora, a gente vai fazer uma observação para bebidas que não são água. Então, se você consome alguma outra bebida, como um suco, um refrigerante, um chá, você não pode esquecer de informar para o seu nutricionista isso. Você conta para ele que você toma o líquido que não é água. Você toma um suco? Qual o tipo de suco? Porque, se não fizer sentido no teu planejamento alimentar, pode ser que seu nutricionista fale para você tirar isso. Se você não fizer tanta questão, né? Que seria o meu caso, assim, eu pergunto para a pessoa quão importante é ela fazer isso, se ela consegue almoçar sem beber alguma coisa. Tem gente que vai ser super legal consumir alguma bebida ali durante o almoço. A gente pode pensar um suco de uma fruta rica em vitamina C, que vai ajudar na absorção do ferro. Mas, se for um suco com muito açúcar, ou se for uma bebida com cafeína, por exemplo, como um chá mate, que pode dificultar um pouquinho a absorção de alguns nutrientes no estômago, a gente pode ter o nosso pé atrás e falar, opa, acho que não é tão interessante. Então, uma pessoa que está buscando a perda de peso, E daí ela vai lá e toma um copo de 200ml, de 150ml de uma bebida açucarada, que tem muita caloria ali, né? Naquele líquido. Talvez não seja tão interessante, porque você está agregando também quantidade de calorias na sua refeição. Então, se seu objetivo é o emagrecimento, é a perda de peso, tomar esse líquido com açúcar, com muitas calorias, pode não ser interessante. Então, tudo isso vai depender. Então, aqui a gente já tirou o mito de que não pode beber líquido durante a refeição. Pode. Mas, será que é interessante para você beber o líquido que você bebe? Então, é interessante para você beber esse refrigerante? É interessante para você beber esse suco ou esse chá? Daí é você, junto com a sua nutricionista, que vão decidir isso. Se você é uma pessoa que precisa ganhar peso, você consumir um suco de uva, um suco de laranja, que são um pouquinho mais calóricos, pode ser uma vantagem, porque daí você vai estar ingerindo calorias, líquidas, né? Talvez seja mais fácil para você do que você aumentar o volume da sua refeição. Mas, falado tudo isso, duas coisas são certas. Se você está com problemas relacionados à digestão, é interessante você considerar não consumir líquidos durante as refeições por uns dias, por um período, para ver como é que você se sente. Porque, se você tem problemas com digestão, talvez você seja uma das pessoas que não vai ficar tão bem assim, se tomar muito líquido, por conta do volume mesmo que isso ocupa no seu estômago, porque daí vai dificultar um pouquinho sua digestão. Se você é saudável, você ignora isso que eu falei e está tudo bem, continua bebendo sua água aí durante sua refeição. E a outra coisa é que, se você consome refrigerante, vida energética, chás ou sucos industrializados, é importante que você se questione se realmente vale a pena você consumir essa bebida ali naquele momento, se vale a pena você ingerir essa quantidade de açúcar, essa quantidade de adoçantes ou de conservantes, de aditivos no geral, né? Se isso é legal para a sua saúde. Então, você pode reduzir frequência, você pode diminuir quantidade até você conseguir tirar, ou você pode fazer uma substituição por uma água com gás ou uma água comum. Então, aí você pode só se questionar nesse momento e depois você traz essa questão para a nutricionista que cuida do seu planejamento alimentar, que cuida da alimentação junto com você, tá? Conta para mim aqui nos comentários se você é o tipo de pessoa que gosta de beber alguma coisa enquanto está comendo ou logo após comer. E se você gosta de conteúdos como esse, siga a gente aqui no canal, curte esse vídeo e compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. E a gente se vê na próxima.